Sai desse bronze nunca É bom ser bronze que não perde nada Eu sou o Jumpmaster Eu sou o Jumpmaster Eu sou o Jumpmaster Eu sou o Jumpmaster Seguro-me e me deixe de sair da minha parte Não é tão rápido na oqueque, não é? Então novamente, você não é tão rápido Se você tem um sistema respiratório Por favor, caia em um morro A gente não tem ninguém Tem algum lugar que não tem ninguém Tem algum lugar que não tem ninguém Tem algum lugar que não tem ninguém Lá no King's Ken Parece não da melhor arma Oi amor Tô com arma boa agora Unluck Unluck Meio Teve alcanado Cheio da line Tchau, tchau. Bora, deixa eu só pegar essa mastica aqui, dá pra ir já. Ela também consegue. O pior que foi eu que grupei. Já tô indo já. Bora! Cadê os cara? Correu? Cola, cola, cola. Correu, correu. Caralho Junior já tá lá na... Eu tô no meio da treta aqui. Minha nossa hein. Qualquer hora uma bala vai te acertar, você tá correndo muito. Fila da puta da que tênido. Quebrado. Tô com o Reinaldo aqui. Tá aí o Reinaldo. Tô com o Reinaldo aqui. Colete azul aqui ó. Vamos lutear gente, vamos lutear. Tô com o Reinaldo aqui. Tô com o Reinaldo. Tô com o Reinaldo. Tô com o Reinaldo. Tô com o Reinaldo. Tem carcaça pra caralho aqui. Ah não, esses cara foi pegar o Mirejo. Bazar, ó. O Reinaldo é o Reinaldo. Vou levantar aqui. Acabou de se rilar, filha da puta velho. Quebrado. Quebrado. Caiu, caiu, caiu. O bagulho é assim. Cadê? Próximo. Brota! Caramba, vou ficar surdo, cara. Toma! 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 Morreu. Próximo. Cadê? Correu? Correu. Correu não vai pegar. Correu, corre. Colete roxo aqui, ó. O berça tava de colete roxo. Caralho, eu tô sem colete roxo. Não achando que eu tava de colete roxo. Não, eu te enganei, pais. É enganada. Enganadinha. Cadê? Tá aqui, ó. Chamou. Chamou, chegou, pai. 70% do meu Zip. Bora. Bora, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Não caiu ainda? Vai cair. Show de branco. Vai cair, vai cair, ele vai cair. Não se preocupa, não. Falta pouco pra ele cair. Ele tá sentindo... Ele tá sentindo a pressão. Aqui, ó. Ai, 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 ai. Sofone, sofone. Falei que ele ia cair, caiu, caralho. Não tem caô com nós. É queda, irmão. Com nós é queda, parceiro. Deixa eu relaxar aqui. Fica perto de mim. Tá em choque? Tô com medo. Próximo, que nós tá um pouco bravo agora. Não caiu ainda? Então vai cair. Pera aí. Nós tá chegando. Avisa pra ele que nós tá chegando. Tiro, nós vai lá. Nós é ruim. Bora. Pega o Zip aqui, ó. O Zip aqui, ó. Peguei, peguei. Certeza. Não caiu ali, ó. Bora, 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 bora. Opa, caiu em cima da arma aqui. Chegando, hein. Já avisa pros caras, hein. Vai morrer geral. Alô! Chegou a tropa, negão. Ai, caralho. Ó, negão. Cadê? Quem tá... Ó, que ousado, velho. É mentira que esses caras tá atirando em nós, mano. Mano, agora fodeu que agora eu fiquei pouco brabo, mano. Jumper. Gás no bagulho. Quem mandou atirando em nós? Agora você vai sentir o poder da tropa. Filha da puta. Opa. Vamos voltar então, que nós não deixa ninguém na mão. Três? Contra um? Vai morrer geral, parceiro. Manda a busca, mané! Tão fugindo, tão fugindo, cara. Eles tão fugindo. Corre. Corre, corre. Corre, corre. É o melhor para sobreviver. Logo é torcida, caralho. Uau, aquele lá... Aquele lá ajoelhou, não foi? Rapaziada, eu tô com uma squad aqui. Então vamos voltar. Tem que escolher quem vai morrer primeiro, rapaziada. Vocês não decidem. Tá eu e o Bruno aqui, ó. Socorro, que eles querem me pegar. Não, né? Tá chegando aí. Ninguém bota nosso amigo pra correr, não, papai. Calma, filho. Sobrevive aí, filho. Vamos aqui no bagulho, ó. Brotamos. Você vai cair, papai. Você vai cair, negão. Fica falando que você vai cair, negão. Chegou a tropa, filho. Tô rilando aqui, dá uma riladinha. Mas já caiu. Calma, não. Caiu, falei, caiu. Ó o jumper aqui, ó. Pega o jumper, pega o jumper, pega o jumper. Pega o jumper e mete fuga pra qualquer lado. Debalho, eu derrubei aqui. Eu derrubei a outra galinha lá fora. Acho que levantou a galinha, será? Vai levantar agora. Cola, cola. Caiu, caiu, caiu. Brotou. Deu a cara e já era, mano. É o trem, meu irmão. Acabou, cara. O bagulho é assim. O cara não sabe com quem é que eles estão mexendo, cara. É a tropa, mané. Não tem, não tem conversa. Ah, porque eu vou mexer com aqueles caras ali. Não vai dar, vai dar ruim, parce. Tenha certeza. Vai sobreviver ninguém. Ó, bala aqui, pai. Vou pegar esses healing aqui que eu tô precisando, tá ligado? Vou pegar isso aqui. Agora a família, agora a família. Temos que ir embora, temos que ir embora. Abre a porta, mané. Ó, já vou colocar outra aqui, ó. E aí A beautiful jump pad just hit in here. Oh, we should def check out that care package. Zip line deployed. Oh, here's now. 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 Opa, tô colando. Ele tá lá na rua, Josi. Tá aqui, faz a rua, faz a rua. Já era pra eles, pai. Se eles acham que eles vão sobreviver, eles estão enganados. Ó, tô indo aqui, ó. Vou pegar eles aqui, ó. Left line caiu, pai. Caiu a left line. Tem mais? Tem aqui comigo. Tô indo aí contigo aí. Ele acha que ele vai se salvar. Se salvar, ele tá enganado. Vai morrer. Brota! Meu Jesus, quebrei dois ali, velho. Não, tô colando. Tem um cara aqui, ó. Já passou, já passei aqui. Ele tá aqui. Aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui em cima, aqui, ó. Quebradíssimo. Mergulhado na bala, ele tá. Ó a granada. Mergulhei ele na bala, Josi. Life 1. Vou brotar aqui, ó. Vou brotar aqui, ó. Tiro pra derrubar a left. Eita, eita. O demônio não tava escondido aqui atrás, aqui, ó. O demônio. Tava escondido atrás de mim. Você acredita? Voltei e amassei. Um octane sozinho. Aquele octane lá, Josi. Amassei ele. Veio na pilantragem, ele tava escondido. Vou pegar o healing dele. Vou levar de ser otário. Tô subindo aí, eu tô subindo aí. Tô subindo aí porque eu não posso... Ai, caralho, não vi o caralho. Quem foi que derrubou? Derrubei a left line. Tô contigo. Oxi, ela veio na pilantragem. Ela veio pegar... Opa, minhas costas. Aqui, ó. A pilantra tá aqui, ó. Aí, ó. Cê é louco, mano. Cê é louco. É o trem, caralho. É o trem. Não dá, rapaz. Se brotar assim, não vai dar. Não vai arrumar nada. Vambora, vambora, pai. Vambora, né? Tá na atividade. Próximo. Eita, pô. Tô caindo. Bati a cara no teto, irmão. Cê vê, tá tão na noia. O Octane aqui tá tão na noia de matar as pessoas que... Mantendo a cabeça no teto. Atenção que falta só três, hein? Mais dois squads e nós finaliza o jogo. Quero dar um gritão aí. Brota! Filha da puta! Brota, viado! Tô escutando umas kangas aqui. Opa. 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 Olha isso aqui, aqui. Aqui. Aqui, ó. O demônio aqui, ó. Tomou um monte. Tomou um monte. Opa. Jesus, ar. Quase caiu, ó. A outra. Faltou um tiro pra cair. A loba faltou um tiro. Tem um jumper aqui, ó. Eita, porra. Onde eu vou? Passei num jumper que eu nem vi. Não pode assim pra mim não, né, pai? Não vai afobado não, pai. Não dá cara assim afobado não. Tô rilando aqui, rapaziada. Separando, hein. Assim não dá samba, hein. Tô indo aí, tô indo aí. Opa, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Quebrado. Quebrada. Caiu. Caiu, caiu. Tô rilando, tô rilando, tô rilando. Vou jogar um jumper aqui, você pula lá pra trás. Tá. Ah, levantou, levantou, levantou. Tava de Lázaro, né? Quebrada ela. Fazer um, vou fazer um esquema aqui. Vou pular em cima deles. O lobo tá quebrado. Tá levantando, parte. Tá levantando aqui, ó. Finalizei, quase quebrei o outro. Derrubei, parte. No soco isso aqui. Nossa, no soco. Morreu ela. Vou trocar o colete aqui, rapidão. Meta safe, tá, né? Só falta um só. Aqui, tá comigo aqui. Vou matar, tá na minha frente. Porra, brota. Filha da puta. Acho que eu matei uns oito. Batei em nove. Minha nossa senhora, quase fiz 3K, mano. Eu vou aqui ver onde meu filho tá, que ele saiu lá pra rua. Não é que é fora. Isso aqui. Tá, já volto também. Filho, 230 de ponto, mano. Eu também. Ué. Você tá na mão com ele? Não deixa ele ir, não, falou ele. Deixa ele sair, não. Se pagar por um doido. Ô, Luz! Desce. Deixa ele ir nesse fio aí, não, parque. Não, desce aí. Não, ele não vai ser. Não, desce aí. Não, desce aí. Deixa ele ir, deixa ele ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.